Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui nesse vídeo. E pessoal, no vídeo de hoje, olha o que nós vamos aprender aqui no nosso passo a passo. Olha que lindeza! Fica comigo até o final para vocês conferirem aqui comigo a lista de materiais e o nosso passo a passo. E antes de passar aqui para a lista de materiais, quero me apresentar. Eu sou a Jane, criadora dos canais Crochê Jane Deco Artes, Crochê e Artesanato da Jane e também do canal Crochê e Bordados da Jane. É a primeira vez que você está aqui nesse vídeo ou você já tem costume de ver os meus vídeos e ainda não é inscrito? Eu quero te convidar a se inscrever aí embaixo, ativar o sininho de todas as notificações e se gostar, é claro, aqui desse vídeo, já deixa aí o seu joinha e assim o YouTube vai te notificar todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. Quero também te pedir, deixa aí o seu comentário que você achou dessa lindeza aqui, tá bom? Se puder também, compartilha nos vídeos, nos grupos de Facebook, de WhatsApp, grupo de família e você vai estar me ajudando a dar engajamento aqui para esse vídeo e ele ser divulgado para mais pessoas. E com isso, é claro, né gente? Eu vou me inspirar mais, vou trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. É muito importante a sua avaliação aí nos comentários. Então, gente, para esse passo a passo eu usei aqui, ó, o fio Fofura Baby Kids, tex 393 e a cor dele 3417, se você quiser fazer aqui com essa mesma cor, é, desse mesmo modelo meu aqui com essa mesma cor, são essas aí as descrições da linha. Usei também a agulha de 2,5mm, tá bom? E vamos lá para o nosso passo a passo, né? Espero que vocês gostem aí da nossa aulinha. Nós vamos iniciar aqui fazendo um nozinho. E vamos fazer aqui 35 correntinhas. Vou fazer as minhas e volto. Feito minhas 35 correntinhas, eu vou contar a partir da minha agulha aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Na minha quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação. E no mesmo ponto, eu vou fazer, na mesma correntinha, eu vou fazer outro ponto alto. Fiz aqui um ponto V. Um ponto V sem esse ponto alto aqui. Sem nenhuma laçada na agulha, vou contar uma, duas, três correntinhas. Na quarta, um ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas. E no mesmo ponto, a mesma correntinha, um ponto alto. Sem laçada, vou contar um, dois, três. Na quarta correntinha, um ponto alto. Duas correntinhas. E na mesma correntinha. E vou fazer assim até chegar no final. Carreira de ponto V. Finalizamos a carreira, ficamos aqui com oito Vzinho na minha carreira. Aqui no final, vou dar a laçada na agulha, sobrou duas correntinhas. Vou vir na última e fazer um ponto alto. Que é pra ficar valendo pelas três correntinhas aqui da ponta. Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou girar o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, nesse ponto V e fazer um ponto V. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Assim. Sem laçada na minha agulha, vou vir pro próximo V e não vou fazer um ponto V aqui. Eu vou fazer aqui meio ponto alto. Ó, puxo as três laçadas. Novamente, no mesmo ponto, vou fazer outro meio ponto alto. Aqui a gente vai iniciar as florzinhas. Vou subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito as cinco correntinhas, vou vir aqui, ó. Vou laçar as minhas correntinhas e puxar o ponto. Um. E vou puxar uma laçadinha. Fiquei com duas. Novamente, puxar o meu fio, laçando as minhas cinco correntinhas. E vou fazer, puxar novamente uma correntinha. Olha só. Vou laçar novamente. Novamente, puxar a minha correntinha, somente uma laçadinha, ó. Puxar a minha linha, né? Novamente. E vou fazer assim por... Pra que eu fique aqui, ó, na minha agulha com onze laçadinhas. Então, aqui eu já tenho cinco. Ajusto e continuo fazendo. E continuo fazendo. Fiquei com onze laçadinhas na minha agulha. Três, seis, nove, dez, onze. E agora, eu vou dar a laçada na minha agulha e puxar por dentro de todas elas, ó. Fechei aqui a minha pétala. Vou vir aqui, ó, no meio... Dos meus dois pontos altos. Meio ponto alto. Separar eles aqui. Ficar melhor pra vocês verem. Aqui, ó. Tenho dois meio ponto alto aqui, ó. Eu vou vir dentro deles, ó. Entre um e o outro. Tá vendo? E vou fazer aqui um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu vou subir as cinco correntinhas. E vou iniciar novamente a minha pétala. Vou vir aqui, ó. Laçada na minha... Na minha... Nas minhas correntinhas. Vou puxar uma laçadinha. Fiquei com duas. Aí, aqui, agora, eu vou envolver toda a minha correntinha com as laçadinhas, puxando somente uma laçada e deixando uma na agulha. Vou ficar com um total de onze. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Feito as onze laçadinhas aqui, vou puxar elas todas, ó, laçada na minha agulha, vou passar por dentro delas todas, e novamente, eu vou vir aqui, ó, entre um ponto alto, meio ponto alto, e fazer o meu ponto baixo. E vou fazer mais uma pétala, subir mais uma pétala aqui, quando eu subir ela, eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer aqui, pra introduzir ela aqui nessa laçadinha. Feito aqui, pessoal, a minha terceira pétala, eu vou trabalhar esses dois meio ponto alto aqui, circulando eles. Então, aqui eu já trabalhei do lado de um deles, aqui agora eu vou vir aqui, ó, na argolinha, que é aqui onde, na primeira carreira, que foi o ponto Vzinho, e vou fazer um ponto baixo aqui. Eu vou trabalhar circulando esses dois pontos, meios pontos, que é pra ficar a florzinha certa. Então, aqui, ó, tá o primeiro meio ponto que nós fizemos, né? Então, aqui agora eu vou fazer mais uma pétala, uma, duas, três, vou fazer ela e volto. Aqui, ó, feito a minha quarta pétala, eu vou vir aqui, ó, no ponto, no meio ponto, desse lado de cá agora, vou segurar aqui, ó, e faço um ponto baixo. Vou fazer minha última pétala e vou introduzir nesse mesmo local aqui, ó, ó, e vai ficando assim, ó, tá vendo? Então, vou fazer minha última pétala. Prontinho, fez aqui a minha última, vou fechar nesse mesmo espaço, um ponto baixo, ajusto ele, e pra finalizar aqui, ó, vou vir aqui na minha segunda pétala, ó, primeira. Primeira, segunda, bem aqui, ó, vou fazer bem com cuidado aqui pra vocês, ó, bem aqui, ó, nessa laçadinha aqui, ó, que a gente fez ela, a gente vai pegar as duas laçadinhas, tá bem apertadinha mesmo, mas é normal, ó, e vou fechar aqui. Ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, e vou vir aqui, ó, no meu primeiro V, depois da flor, que é aqui, e vou fazer aqui um ponto alto. Depois, a gente ajeita ela ali. Faço uma, duas correntinhas, e no mesmo ponto eu faço um ponto alto, que é o ponto do V. Então, aqui, agora eu posso ajeitar aqui minha florzinha, que ela não vai soltar. E olha só como que ela ficou. Ficou assim, tá vendo? Coisa linda? E aqui, agora, eu vou fazer quatro Vzinhos de separação da próxima flor. Então, já fiz aqui o meu primeiro, sem correntinha, vou fazer o meu segundo. Um ponto alto, duas correntinhas, e um V. Próximo, um ponto alto, duas correntinhas, e um V. Pronto. Separei aqui uma flor da outra de, com quatro Vzinhos. Aqui, nesse próximo V, aqui, nós vamos fazer meio ponto alto. Faz uma correntinha antes, tá? Meio ponto alto. Passo todas as laçadas, ó. Voltar, né? Uma laçada, três laçadas, e passo nas três. Novamente, meio ponto alto. E aqui, agora, eu vou fazer a minha segunda florzinha. Que é igual a essa daqui, ó. Vou fazer a minha segunda florzinha. Quando eu finalizar ela, eu venho pra gente finalizar a carreira. Então, aqui, eu vou subir as cinco correntinhas. E vou iniciar a minha primeira pétala aqui, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto